E aí pessoal, começamos o vídeo aí, vocês escutando o coraçãozinho da Alice Tá tudo bem, graças a Deus, é sempre um alívio né, saber que tá tudo bem 3h47, pausa pro almoço né Chegando o dia E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Sebastião E antes de comer aqui, estou alimentando um pobre rapaz Salve rapaziada Eu encontrei ali na rua, eu vim aqui almoçar na faixa O nome dele é Lucas Almeida, se você gosta de conteúdos com o carro próprio, não se inscreve no canal dele Continua aqui no meu, porque o meu é muito mais legal Pois é, com certeza Então é isso, deixa eu terminar de tomar meu café da tarde aqui, daqui a pouco eu volto com vocês lá no carro Mostrando mais um dia aí na vida de motores de aplicativo A Aline já trabalhou, agora é a minha vez Hoje 500 viu, senão você é preguiçoso Você é louco? Vou trabalhar só até 10 da noite Hoje é rodízio, vamos dar desconto E é rodízio E eu ainda vou começar amanhã 4 da manhã Eu vou junto com você Vai mesmo? Promessa Duvido Demorou Eu duvido Fala aí rapaziada, beleza? Mostrei pra vocês um pouquinho da alteração da minha neném São coisas que eu quero mostrar aqui no meu canal Aqui já é o dia seguinte, tá? Ontem foi domingo, eu fui lá na Avenida Jabaquara levar minha esposa lá na alteração, né? Acabou demorando bastante De lá a gente foi almoçar, passei na casa de alguns amigos Aí cheguei em casa tarde e nem trabalhei Hoje é segunda-feira, dia 4, são 5 da tarde agora Tô aqui na Faria Lima, vim fazer um particular aqui E daqui a pouco estamos online, né? Mas primeiro vou editar um vídeo aqui, tô nas correrias brabo Tá até minha marmitinha aqui Passei no meu parceiro lá, Sebastião Dantas Ele fez até uma marmitinha pra mim Aí vou editar o vídeo aqui, aí daqui a pouco eu almoço E aí essa passageira é o seguinte Então eu sei lá pra cá, vou ficar uma hora aqui com ela Esperando ela aqui, vou voltar lá pro Shopping Tietê Paz Particular aí, bom Aí de lá, vou começar a trabalhar nos aplicativos, beleza? Vai acompanhando aí que eu vou mostrar o dia de um motorista pra você, beleza? E se você é novo no canal, tá chegando agora Meu nome é Lucas Almeida, sou motorista de aplicativo há 4 anos Nesse canal eu mostro da rotina de um motorista de aplicativo aqui Com um carro próprio, beleza? Convido você a se inscrever E vai acompanhando aí, daqui a pouco tem mais vídeo É, pra quem acha que a vida de motorista e youtuber é fácil Vamos almoçar agora às 5 horas da tarde Correria braba hoje Tietê Paz ainda mandou pra mim um brócolis e um bolinho Ô amigo bom Bora almoçar Nem trabalhei, nem consegui fazer corrida Mas eu consegui editar o vídeo e tal Aí pra você ver os perrengues de um motorista de aplicativo Ó, editei o vídeo, tá aqui subindo desde 6 e meia da tarde, galera 4G não tá ajudando não Só que eu cheguei aqui na casa do meu cunhado Aí vou roubar a internet dele Vou usar um pouquinho a internet dele ali Minha passageira está aqui no Shopping Tietê Ela vai ficar até às 9 Então eu faço uma média aqui no meu cunhado Depois levo minha passageira lá na casa dela E lá continuamos o trabalho Já vou postar esse vídeo aqui Já tá até tarde, né? Mas ele já tá aqui engatilhado Vamos postar aí É os perrengues de um criador de conteúdo, né? Mas é isso Por enquanto nada nos aplicativos ainda, hein? Mas vamos lá Daqui a pouco eu volto aí E rapaziada Já tô cheirando no meu cunhado E me enviar o vídeo é pra vocês, certo? Não consegui enviar o vídeo, hein? Parti lá pro Shopping buscar minha cliente agora E o vídeo vai ficar pra amanhã Hoje já era, rapaziada Acho que eu só vou levar minha cliente lá na casa dela E já vou parar por aqui Acho que nem vou fazer o mesmo aplicativo, não Aí amanhã eu consigo sair cedo, né? Já são 9 horas também, então Vai ficar tarde Bom que... E amanhã já tem um particular também Com essa mesma cliente Nós já tem um particular com ela Já 8 horas da manhã agendado Então Quero ir pra casa mesmo E amanhã tem mais 9h23 Tem uma dinâmica aqui Vai estar bem longe de mim Então Quer saber de uma? Vai pra casa, meus amigos Acabei de deixar minha passageira aqui Amanhã 8 horas da manhã Vem buscar ela Então Melhor assim fazer Ir pra casa mesmo Descansar Não fiz dinheiro na obra Mas fiz as correrias aqui Editei vídeo Gravei outro vídeo E Fiz as correrias que tinha pra fazer E tá bom O valor do particular Também vai ser um valorzinho legal, né? Que eu peguei ela aqui Fui lá pra Zona Sul Da Zona Sul Fomos pro Tietê Enquanto tava no Tietê Fiquei no meu cunhado Como eu falei pra vocês E trouxe ela de volta, né? Então já Aí a mãe já tem mais particular com ela Então Sempre que Sempre que eu faço as corridas pra ela Sempre Sempre me ajuda bastante, né? Sempre bom ter particular, mano Sempre bom E por isso que é bom você prestar um bom atendimento, né? Que aí você vai ter corridas particulares assim Então é isso São pra casa, né? Eu não sei nem se isso daqui vai dar um vídeo Porque tá tudo picotado aí Vai ficar curtinho e tudo mais Mas eu vou postar Porque É O coraçãozinho da minha filha, né? Tá aí no começo do vídeo Vocês ouviram? O coraçãozinho da minha filha? Então eu vou postar Tô nem ligando pra aviões, não Beleza? E aqui nesse canal Como eu sempre falo Eu gosto de mostrar A vida de um motorista E a vida do Lucas Almeida Então São coisas que eu quero mostrar também Daqui a uns anos Eu vou estar nesse vídeo aqui E tá vendo Como eu falei Hoje é segunda-feira, dia 4 Amanhã é dia 5 A partir de amanhã começa o foco, hein, galera? A partir de amanhã começa o foco Vou correr atrás Temos que aproveitar que é dezembrão E correr atrás E eu vou correr E vou conseguir meus objetivos Beleza? Espero que você faça o mesmo E consiga seus objetivos também Então é isso Tamo junto Até a próxima Valeu Olha Exemplo de cara folgado É esse aqui Fala, meus amigos Já tô aqui com o meu cachorrinho Chato E feio Almoçando aqui Meu roi, feijão e carninha de panela Já tô aqui também De sobremesa Melancia e uva também Vamos jantar aqui Tomar nosso banho Que amanhã Amanhã tem mais, né? E vou falar pra vocês também Sobre essa passageira Que eu acabei de deixar lá, né? Ela é babá E ela acompanha meus vídeos Que legal, né? Muito legal ver gente Tipo, não é do ramo Não trabalha com motos de educativo Não tem interesse nessa área Mesmo assim Ela acompanha por mim, né? Meu, muito legal Tô agora com 3.500 inscritos Muita coisa Não imaginei que eu ia chegar Tanta gente assim Em somente nove meses, né? E é muito legal Chegou o comentário Chegou o comentário de Cuiabá De Belo Horizonte Recife, meu A internet é uma coisa muito louca, né? Eu tenho o poder de te levar Tão longe assim Que você nem imagina Bem legal Só tenho a agradecer A todos vocês aí E o meu canal Se Deus quiser Vai continuar crescendo Cada vez mais Então é isso Terminar minha janta aqui Na minha humilde residência Falar pra vocês Que eu tô curtindo muito Essa rotina É cansativa Falar pra vocês É muito cansativa Vocês viram aí O tempo que eu perdi, né? Poderia tá trabalhando Mas não Tô lá gravando Tô lá editando, né? Então é muita Isso for fazer pelo dinheiro, meu Você vai desistir Porque Hoje em dia Já tô ganhando alguma coisa Mas ganham tipo Dez reais por vídeo Às vezes cinco Às vezes quinze por vídeo Então O retorno é muito demorado, né? Se você for pensar na A rentabilidade aqui, meu Você vai desistir Tem que fazer porque gosta Que você tá motivando Outras pessoas aí Tá ajudando, né? Que é compartilhar Tem que ter o prazer Ali em compartilhar As suas coisas Então É bem legal É bem legal Apesar de todo o trabalho Todo o esforço Ainda agora Acabei de adiantar E poderia estar indo descansar Vou editar vídeo E tudo mais, né? Mas é muito legal É muito legal Até agradecer A todos vocês Que estão me acompanhando aí E tamo junto Deus abençoe A todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau